agora chegou a vez da aranja é doce? não era aranja, se fosse doce ia falar chegou a vez doce não era aranja, era aranja, era aranja, era aranja, é doce a anja, qual o nome daquilo ali? é laranja que delícia gente que delícia essa laranja aqui tá uma delícia quer um pouquinho de laranja você quer? você quer? vamos chupar junto pessoal vou ter que dar um pouquinho da laranja para a maite tá pessoal porque a maite que é laranja ela é mocinha ela é princesa e princesa come chupa laranja né princesa ok princesa? vai ter que descascar o máximo que puder tirar a casquinha dela aqui ó deixar assim coisa maravilhosa que linda hein? que linda! não assim não, não assim de lado sim? ah tá bom tô aprendendo a cortar uma laranja quem que é laranja? fala eu Mônica você chegou, vai Mônica, vai uma laranja Mônica vamos botar a linguinha, bota só a linguinha aí, vai laranja devidamente, vou ocupar o seu lugar não, não quer não laranja é, Mickey, não quer não Mickey ah, que boba come uma laranja Maitê é o, é o, é o doce Mônica, come uma laranja Mônica ah, Mônica, come uma laranja ah, Mônica, come uma laranja ah, Mônica, come uma laranja não, Mickey vai brincar com você você quer brincar com o Mickey? não tem muita coisa dentro desse negócio não? tem, vai ter mais isso é só o começo eita eita viu? tem que tomar esse suco com o papai aqui pra ficar bonita vem falta só mais duas laranjas a beterraba e a goiaba vou botar na liquidificadora forte, filha quer pegar um pouquinho? senta vem? vamos fazer por aí vem? a Mickey 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 a Mickey